Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês, em nome do Senhor Jesus. Você sabe que muitas pessoas não conseguem suportar as aflições que a vida se nos traz, os problemas, as dores, as situações. Muitas vezes, nós, nós mesmos, criamos os problemas. E na hora de enfrentá-los, nós fugimos, nós corremos, nós nos acovardamos. Você que está vivendo um problema, você que está vivendo um problema grave na sua vida, eu vou dar para você um conselho, vou dar uma palavra, eu vou trazer para você uma palavra, uma resposta, para você sair dessa situação. Você que está gemendo. Veja só, minha amiga e meu amigo ouvinte. Você está com problema na sua casa, na sua família, na sua vida particular, nos seus negócios, na sua vida profissional, na sua saúde, no seu problema sentimental. Então, você está com, está vivenciando problemas. E esses problemas que você está vivenciando, são problemas que todas as pessoas, em geral, estão também passando, estão sofrendo. Agora, por que, como nós podemos sobrepujar esses problemas? Como nós podemos vencer esses problemas? Ou administrar esses problemas? Ou resolvê-los? Como nós podemos fazer para enfrentar esse problema? Você sabe por que a gente sofre? Muito, 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 quando a gente está na carne. Isso é, nós, enquanto somos material humano, enquanto estamos na carne, isto é, enquanto nós vivemos sujeitos aos caprichos da nossa carne, da nossa vontade, então fica difícil a gente enfrentar os problemas, porque a carne é fraca. A carne é fraca, não foi isso que Jesus falou? É, a carne é fraca. Quer dizer, nós, quando vivemos sujeitos a este mundo, quando nós vivemos sujeitos às circunstâncias deste mundo, nós vamos gemer, porque a nossa carne é fraca, é débil, é podre. Essa é a realidade. Então, você, por exemplo, você tem um problema de saúde, você urra, você chora, você geme, você vai no médico, você vai aqui e ali, você quer resolver aquele problema de saúde. Você tem um problema sentimental, você fica desesperada, desesperado para resolver esse problema, para trazer aquela pessoa de volta, ou, enfim, para se livrar de alguém. Você não sabe como fazer para se livrar dessa situação. Você tem um problema econômico, você fica desesperado, você fica contando com amigos, com políticos, com o banco, você fica contando com os outros para resolver esses problemas econômicos. Mas, veja só o que Jesus disse. Veja só, analise comigo, pese comigo as palavras de Jesus. Jesus disse assim, o que é nascido da carne é carne. Quer dizer, o que é nascido da carne, o que é gerado pela carne, e o que vive na carne, obviamente, é carne, e está sujeito às aflições, aos sofrimentos da carne. Mas o que é nascido do Espírito, do Espírito Santo, é no Espírito. O que quer dizer isso? Quando você sai do estado físico, o estado da carne, para o estado espiritual, isto é, quando você vive no Espírito, quando você vive na fé, quando você vive na dependência de Deus, a coisa muda de figura. Você pode enfrentar problemas, todos nós enfrentamos problemas. Nós enfrentamos problemas. Eu enfrento problemas também. Você não pense, ah, o bispo Macedo é invulnerável. Não. Eu enfrento problemas também. Porém, tem uma diferença. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que, no momento certo, esses problemas, ou esse determinado problema, vai ser resolvido. Eu tenho certeza disso. Então, eu guardo, eu nutro a minha fé com a palavra de Deus. Eu vivo pela palavra de Deus. O meu espírito se alimenta da palavra de Deus. E então, a minha fé fica forte. Ela fica robusta. Por quê? Porque o alimento do Espírito é a palavra de Deus. O alimento do Espírito Santo é a palavra de Deus. E o alimento do Espírito, do meu espírito, é a palavra de Deus. Então, eu fico forte quando leio, quando vem uma mensagem, ou encontro da minha necessidade. Então, eu fico forte. Quando o meu espírito está forte, a minha carne pode estar do jeito que tiver. Ela vai ser controlada. E eu não vou sofrer as consequências que os outros sofrem quando vivem na carne. Entende o que eu estou falando, amiga e amigo? Se você mudar, mudar, sair do estado físico, da carne, e passar para o estado espiritual, viver no Espírito? Se você... Mas, o bispo, como é que eu vou sair da carne e viver no Espírito? Eu não posso sair do meu corpo. Só se eu morrer. Eu não estou falando da carne física. Eu estou falando da carne espiritual. A carne que é a alma. Quando a Bíblia fala em carne, ela está se referindo, não é o corpo físico, não são os meus ossos, pele, nervos, não. Ela está falando da alma. A alma está sujeita aos caprichos dela, porque a alma busca apenas satisfazer os seus desejos. A alma quer amar e exige ser correspondida. Não é assim? A alma quer ser amada. A alma sofre quando vê uma pessoa, a pessoa amada envolvida com outras pessoas. É a alma que está sofrendo. Essa é a situação. Quando você é traída ou traído, é a sua alma que sofre. É a sua alma que geme. Então, quando você sai do estado de alma para o espírito, quer dizer, você deixa de viver segundo os caprichos da alma ou da carne e vive segundo o espírito de Deus, aí você controla a situação, você tem o controle da sua alma, você tem o controle dos problemas que envolvem a sua vida. Então, como é que eu faço, bispo, para sair do estado de alma passar pelo espírito? Como é que eu posso viver no espírito quando você nasce de novo? É isso que Jesus está falando aqui. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do espírito? Santo é espírito. Importa que nós nasçamos do espírito. se você não nasceu do espírito, você não tem condições, humanamente falando, você não tem condições de confrontar os seus problemas e vencê-los. Mas se você nasce do espírito, você é espírito. Uma vez você em espírito e vivendo no espírito, você tem o controle total sobre a sua alma, sobre os caprichos da sua alma. Por exemplo, a sua alma quer alguma coisa que você sabe, que o seu espírito sabe que é ruim. então, você é forte para dizer não e a sua alma fica calada, sossegada. Apenas a título de exemplo. A título de exemplo. Você é uma pessoa que está fazendo regime para emagrecer. e então, você vê uma mesa cheia de guloseimas, doces, você salgadinhos, uma mesa com um bolo maravilhoso. Só em pensar, a sua língua já coça, já começa a babar, não é verdade? Então, você, quando vê aquela mesa posta, maravilhosa, então, a sua alma começa a saltar de alegria, começa a dizer, ah, eu vou comer. aí, você diz, o seu espírito diz para a sua alma, não, você não pode, olha que você não pode, mas a sua alma chega, não é só um pouquinho, só hoje, amanhã eu não faço mais e também essa mesa é só para hoje. Amanhã eu não vai ter a mesma coisa. Quer dizer, a sua alma convence o seu espírito para que você venha comer. Aí você come. Aí pronto. Quando você vai ver na balança, no dia seguinte, você engordou um quilo. Puxa vida, você fica aborrecida, você fica aborrecido, você fica chateado, você fica amargurado, você fica mal humorado porque você engordou um quilo. Aí, a pergunta é, quem é que foi o responsável por você engordar um quilo? Você mesmo, a sua alma, o seu olho grande, a sua cobiça, o seu desejo de comer aquelas coisas que você sabia de antemão que era proibido. Então, a sua alma faz você cair na depressão, na tristeza, mais uma derrota para você. Fora os problemas consequentes que vêm, porque você fica mal humorado, fica, enfim. Agora, se você vive no espírito, se você é nascido de Deus, nascida de Deus, você é nascida do Espírito Santo, você é espírito. e quando a sua alma diz coma, você diz, não, acabou, não quero. Porque se você tem o controle, o autocontrole, que é um dos frutos do Espírito Santo, a pessoa tem um equilíbrio, ela tem um equilíbrio natural. Ela diz, eu não vou comer e acabou, pronto, acabou. A sua alma submete ao seu espírito, porque ele é forte. Agora, quando a pessoa não é nascida do espírito, o espírito dela é fraco, ela é tão fraco quanto a alma. E a alma vence, porque a alma está vendo aqueles doces, está cheirando aquela comida maravilhosa e ela acaba se inclinando, acaba refém dos seus olhos, acaba refém do seu nariz que puxa que cheirinho gostoso e fica com a água com a boca babando de vontade de comer. Minha amiga, agora parte para outras coisas, que é o caso das cobiças de sexo, cobiças de drogas, cobiças de jogos, cobiças que você sabe que prejudicam a sua saúde e espiritualmente prejudicam a sua fé. Que é pior, não é verdade? Então, você tem que nascer do espírito, você tem que nascer do espírito, você tem que ser espírito. Ser espírito significa ser espiritual. Quando nós somos espirituais, nós enfrentamos os problemas e os vencemos. Eles não estão sobre a nossa cabeça, mas sob os nossos pés. Agora, quando nós não somos espírito, aí a coisa pega. Aí, realmente, a carne é fraca e aí acaba se arrebentando. Vamos falar com Deus neste momento. se arrebentando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não sentimos nada, mas temos a certeza absoluta, a convicção De que os teus ouvidos estão atentos às nossas palavras Porque nós te invocamos em um nome glorioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo Meu Pai, nós viemos a Ti, cada um trazendo um problema, um pedido, uma necessidade, um clamor Há quem esteja nos seus limites, nos limites da dor, do desespero E há outros que estão quase chegando lá Meu Pai, nós temos procurado ensinar a Tua Palavra Justamente para que cada um venha ser conscientizado da verdade que libera A verdade que faz a pessoa ter consciência do que deve fazer e o que não deve fazer Por exemplo, a Tua Palavra diz o seguinte Bem-aventurado É o Salmo número 1 Bem-aventurado o homem Que não anda no conselho dos ímpios E nem se detém no caminho dos pecadores Muito menos se assenta na roda dos escarquecedores Antes, o Seu prazer está na lei do Senhor E na Sua lei medita de dia e de noite Meu Pai, quando a pessoa é espiritual Ela evita o que é mal Ela foge de toda aparência do mal Ela foge Mas quando ela não é espiritual Ela é curiosa Ela tem a curiosidade de vir, de querer vir, de tocar, de experimentar Foi o que a Eva e Adão fizeram Com respeito à fruta proibida Então muitas pessoas que estão me ouvindo Que são crentes São crentes Conhecem a Tua Palavra De cor e salteado Sempre estão nas igrejas São fiéis às suas denominações Mas quando se trata De uma novela suja, imunda Essas criaturas Querem vir Querem assistir E o que uma coisa podre Pode acrescentar na vida de alguém? Nada A não ser arrancar Trazer dúvida E corromper o coração Corromper a mente Mesmo assim Os cabiçudos Insistem Em assistir O que não presta Aí depois Ficam Dizendo Ah Senhor Por que me abandonaste? Oh Senhor Tem compaixão de mim Quer dizer Quando começam a colher Os frutos podres Os frutos da desobediência Então começam a gemer Começam a sofrer E começam a fazer perguntas Por que o Senhor me trouxe Para essa situação? Por que o Senhor me deixou Aqui no deserto? E etc Etc Mas É como a tua palavra diz Que o Senhor é grande Em misericórdia O Senhor é grande Em poder O Senhor Perdoa o pecado Ainda que Não inocenta O culpado Então Espírito Santo Tomos Fizeste Espírito Ou espiritual Para que nós Evitássemos Assentar na mesa Dos escarnecedores E assistir Coisas que não prestam E encher A nossa mente Com aquilo que é podre Que é nocivo Que destrói Que colompe os bons costumes Então Espírito Santo Eu te peço Por aqueles que estão Já no frio Da navalha Nos limites Do desespero E E querem se arrepender Agora Então Espírito Santo Eu te peço Para que Neste momento A tua mão Seja estendida Para livrar Essa criatura Que me ouve E salvá-la E dar-lhe Uma nova Oportunidade Para que agora mesmo Nesse instante Ela venha Viver Uma nova vida Porque Quando a gente Nasce de ti Meu pai Tudo é maravilhoso Tudo é lindo Tudo é glorioso Mesmo os problemas A gente não encara Com desespero Mas Com a certeza Que aqueles problemas Servirão Para que Lá na frente A gente venha Colher os flores Ó Jesus querido Dá a essa criatura Que me ouve Um novo dia Dá a essa criatura Que me ouve Uma nova oportunidade Traz o livramento Dela Fala Sentir É isso mesmo Fala sentir Perceber Que neste momento O Senhor A resgata Dessa podridão De mundo Para ter comunhão Com ela Em o nome Do Senhor Jesus Nós te pedimos E quem crê Diga amém O Senhor O Senhor Diga amém O Senhor Diga amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto